Começou um novo processo seletivo para trabalhar no censo. São mais de 300 vagas e quem tem mais detalhes é a Monize Amorim. Bom dia, Monize. Bom dia, Adelita. Bom dia a todos. Esse processo seletivo é para preencher 353 vagas para o censo 2022. As vagas são para agente censitário municipal, agente supervisor, agente de administração e informática. Os salários são a partir de R$ 1.700,00, mais auxílio transporte e auxílio alimentação. A expectativa é que o contrato dure cerca de 5 meses, mas ele pode ser estendido caso seja necessário. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias. Mas algo que é importante ficar atento, Adelita, é que esse processo seletivo não é para todo o país. Como o próprio nome diz, é um processo seletivo complementar. Ou seja, são para as localidades onde, apesar de ter feito o processo, não foram preenchidas as vagas disponíveis. Ou seja, o número de aprovados não foi o suficiente para preencher as vagas disponíveis. Por isso, um processo seletivo complementar. Então, as pessoas que querem saber em qual lugar do país, para qual lugar do país é esse processo seletivo, basta acessar o site do IBGE, ibge.gov.br. As inscrições vão até o dia 1º de junho. Adelita? Obrigada, Monize.